Fala pessoal, Wendel Costa, canal Remodito Motive, trazendo um vídeo super importante aqui pra vocês sobre vocês fazerem um antifurto caseiro, gastando de 10 a 15 reais. Eu vou mostrar pra vocês certinho como que faz, eu vou mostrar o que você vai precisar e pra você que tem um carro mais antiguinho que não tem seguro e fica muito preocupado aonde você coloca ele, inclusive em lugares desconhecidos, isso pode ser uma boa e dificultar a reação do malandro e impedir que ele leve o seu bem e o seu patrimônio, tá certo? A gente vai precisar aqui de fio 1,5mm, pode ser esse fio aqui de som, esse fio aqui ele é duplo, vocês estão vendo? Você vai pagar mais ou menos uns R$2,80 a R$3,00 no metro e você vai precisar também de uma chave liga e desliga. A quantidade de fio depende de onde você vai colocar essa chavinha aqui, tá? Porque a gente vai ligar lá na bobina essa chavinha aqui, na afiação da bobina e eu vou mostrar agora pra vocês. Já aqui o processo é bem simples, pega esse chicote aqui da bobina, ó, a gente vai tirar isso aqui e a gente vai grampear aqui, abrir aqui o chicote. Você vai seguir o fio aqui de alimentação positivo. Por que que eu vou abrir aqui o chicote até lá na frente onde vocês estão vendo, ó? Porque eu vou cortar o fio lá na frente e eu não vou cortar o fio aqui, por quê? Porque se eu cortar o fio aqui e puxar direto lá pra dentro do carro, a hora que o malandro abrir o capô aqui do carro aqui, se ele tiver curiosidade pra saber por que o carro não tá pegando, ele vai ver que tem um fio suspeito indo pra lá e ele vai desconfiar que tem sim um antifurto caseiro. Então eu vou, no caso, puxar, eu vou encontrar o fio lá de alimentação aqui da bobina e eu vou puxar pra dentro da cabine com a chave e eu vou fazer, vou colocar num lugar bem discreto e escondido. A hora que o malandro bater na chave, o fio de alimentação aqui da bobina vai tá desligado e o carro não vai funcionar, eu vou mostrar pra vocês. Aí, pessoal, concluir aqui é o seguinte, eu não vou conseguir mostrar o passo a passo pra vocês, por quê? Porque eu tô usando aqui um Corsa como exemplo, mas você pode ter um Fiat, um Volkswagen, ou mesmo um carro da Ford e vai mudar isso daqui. Então, se você não manjar, pede pra um eletricista seguir aqui o positivo da bobina, ó, tá vendo? E até ele achar num lugar mais discreto. E o meu ficou aqui, ó. Vocês estão vendo o fio lá vermelho, ó? Então, esse fio vermelho aqui, ele vem aqui, ó. Não sei se dá dano pra ver lá embaixo, ó, ele tá saindo lá embaixo, ó. Atrás desse caninho lá embaixo e agora eu vou mostrar lá dentro da cabine pra vocês. E aqui, ó, ó, isso aqui é uma porta-luva. Olha onde que eu puxei ele aqui, ó. Eu puxei ele aqui e ele vai vir até aqui. Aqui tem um, caso aqui, um botão pra fechar. Eu vou fixar ele aqui e vou fechar aqui, ele tem aqui uma tampinha pra fechar. Só que vocês podem fazer o seguinte, vocês podem puxar pra qualquer lugar do carro. Aqui é só um exemplo que eu tô dando pra vocês. Eu não vou colocar aqui, viu? O que que eu vou fazer? O meu. Talvez eu vou passar aqui por baixo do carpete, até no banco de trás ou até lá no porta-malas. As pessoas vão me perguntar, né? Pô, Wendel, eu vou ter que sair do carro e ir lá atrás e ir até o porta-malas pra poder desligar aqui a chave interruptora da bobina? Então, pessoal, é o seguinte, coloque no lugar que vocês desejar, não importa o lugar que vocês vão pôr, mas seja criativo e coloque no lugar discreto em que um malandro não vai achar, beleza? Você tem que ser esperto, você pode colocar debaixo do banco, você pode colocar por baixo do carpete, você pode passar aqui por dentro do forro de porta, colocar num cantinho. Ou seja, usa a sua criatividade. E agora eu vou mostrar o resultado aqui pra vocês, tá bom? Lembrando que isso aqui é só um exemplo e ele não vai ficar aqui, tá bom? Vamos fazer um teste aqui, então, ó. No caso aqui, ó, indica que tá ligado, certo? Então eu pego aqui. E o carro funciona. Agora, ó, é o seguinte, ó. Vamos fazer aqui o teste. Desligado. Vocês estão vendo, ó, que isso daqui vai dificultar muito a ação do malandro tentar levar o seu carro? Só seja bem criativo pra você saber colocar esse interruptor aqui num lugar que ele não acha que seja bem difícil também de ele localizar, certo? Agora, agora eu vou mostrar lá no motor pra vocês. Uma hora que o malandro chegar aqui se ele abriu o capôr por curiosidade, pra ver se ele identifica o defeito. Ó aí. Tudo conectado, tudo certinho e o carro não apresenta defeito nenhum. Então, como o tempo dele é bem reduzido pra tentar levar o seu bem embora, ele não vai ter tempo de fazer testes aqui. Ou mesmo se ele fizesse teste, não ia ter centilha nenhuma na bobina. Inclusive, se ele tivesse outra bobina pra colocar no lugar aqui, ele ia cair do cavalo também, porque o defeito provocado tá na alimentação do chicote. Então, pessoal, esse é um sistema antifurto pra ajudar a dificultar a ação do malandro, certo? Então, façam em casa, que vale muito a pena. Sigam o fio positivo da bobina do carro de vocês e coloquem e puxem um fio da chave lá dentro num lugar bem discreto, onde ele não vai haver, certo? Então, está aí, pessoal. Se você gostou, se inscreve no canal, capricha no like e vamos trazer mais vídeo bom pra vocês. Um grande abraço do Wendel Costa.